Senhor Presidente, existe uma visão errada em relação ao polo industrial de Manaus. Uma visão de pessoas que acham que por se chamar Zona Franca, existe verdadeiramente, o que não é verdade, uma farra com recursos, uma farra com incentivos que são dados a uma região estratégica do país que precisa de desenvolvimento e não é só Amazonas, mas toda a região amazônica. Os incentivos foram dados ao polo industrial de Manaus de uma forma de desenvolvimento. O Amazonas não tem uma estrada que liga ao Brasil, o Amazonas não tem hidrovias, o governo federal não presta atenção na logística que é muito carente, é muito fraca da região. Foi por isso que foram criados incentivos para o polo industrial de Manaus. Reduzir de 20% para 4% o IPI é matar um setor que emprega diretamente 14 mil pessoas e indiretamente 11 mil pessoas. Portanto, eu peço... Para concluir, seu presidente, eu peço a esse plenário que atente ao momento que o país passa, desempregado nesse momento, retirar essas empresas grandes e pequenas também do polo industrial de Manaus, é não dar uma cara de respeito a uma região que é fundamental para o país e para a economia brasileira. Portanto, a minoria encaminha o voto não, seu presidente. Na esperança que este plenário saiba e compreenda e passe a ter um pouco mais de carinho com o polo industrial que gera tanta riqueza para a região norte e para o país. Obrigado, seu presidente. Vou ver.